O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu anular o júri que condenou quatro pessoas no caso da Boate Kiss em janeiro de 2013. Um incêndio na Casa Noturna da cidade de Santa Maria matou 242 pessoas. Então a gente faz contato com o Sul do Brasil, conversar com o repórter Felipe Vicari. Felipe, quais as repercussões e o que acontece a partir de agora? Haverá um novo julgamento? Quais são as informações? Bem-vindo. Muito bom dia, Tiago. Bom dia também, Adriana e a todo mundo que nos acompanha. Nesta quarta-feira, ontem, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri que condenou os quatro réus no caso da Boate Kiss. A defesa dos quatro condenados, no caso Kiss, apresentaram recursos de apelação durante o julgamento e tiveram parecer favorável em dois votos a um. As nulidades apresentadas pelos advogados de defesa se referem a algumas questões ligadas ao andamento do processo e a procedimentos formais que deveriam ter sido seguidos durante o julgamento. O relator desembargador Manoel José Martínez Lucas afastou as teses das defesas. Por outro lado, os desembargadores José Conrado Kurtz de Souza e também Jaime Weingartner Neto reconheceram alguns dos argumentos apresentados pelas defesas dos réus. Em dezembro de 2021, o maior júri da história do Rio Grande do Sul acabou condenando Elisandro Calegaro Sport, conhecido como Kiko, ex-sócio da Boate, em 22 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Também Mauro Londeiro Hoffman, ex-sócio da Boate, tinha sido condenado a pena de 19 anos e 6 meses de prisão. Já o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, produtor de palco da banda, foram sentenciados a 18 anos de prisão. Os réus do caso Kiss respondem a 242 homicídios e também a 636 tentativas de homicídios. Com a decisão desta quarta-feira, Luciano Bonilha Leão, Marcelo de Jesus dos Santos, integrantes da banda Gurizada Fandangueira, além de Elisandro Sport e também Mauro Londeiro Hoffman, sócios da Boate, foram soltos ainda no final da noite de ontem. A partir de agora, cabe ao Ministério Público os embargos de declaração ao Tribunal de Justiça e também recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês.